Fala aí, guris, nada do YouTube, duelistas de plantão. A gente tem algumas shrines, eu vou entrar nesse King's Valley, olha, tem esse do deserto, o Floresta já foi, tá, a gente tem então o Mountain, o Shrine da Glória, que eu nem sei, deve parecer ser tipo o último, eu acho que não, eu vou no King's Valley só pra ver. Porra, isso daí parece pra mim o último. Não é, é o do... Que é lava. Parabéns a você, eu congratulo você. Você... Se arrepender por o que você fez. Você vai se arrepender que você chegou até aqui. A frente tem um... A frente tem o item do milênio, eu tenho que proteger ele com a minha vida. Como assim? É, menos de dois mil é bem... Nessa altura de campo, mas como ele é mínimo, eu vou testar. É, é verdade, vai. Mas eu não vi que ele vai colocar uma carta de mil e novecentos. Esse daí já foi útil um dia. Nossa, ainda mais fusão. É quem? É o Thunder Dragon. Viu, o Thunder Dragon fica mais forte na montanha. É aquele trovão, o trovão fica mais forte. Ah... Nossa, logo de cada três mil. Porra, mas dois ataques você já perde. E agora, amiga? Agora eu vou mandar um Thunder. Fio do Thunder. High Geek já? Deve ser a coisa mais forte dele. Hum, é, também acho. Já que ele é um minion. Então, mais um. Nossa, fez todo o caminho. Fez mais fudido. De novo, Thunder Dragon. Tui. Ai, minions. Nossa, perdeu pro minion com o deck e a gente ganhou do seto, mano. Não, é que você sabe, né, deck. Veio ruim, veio ruim. Todo um... Bota o caveirão, hein. Sabe o que você faz? Vê se tem... Coisinha. O quê? Se ele tem... Ah, mas não vai ganhar do mesmo jeito se tiver. O que a gente tem? Se ele colocasse uma carta que não fosse pra atacar agora... Né. Já atacou, é com ela ainda. Corri. O Jungle Q. Olha como ele ficou forte? Você perdeu feio pra esse lixo. Calma, calma, calma. Eu vou no cu. Aqui, ó. No teu cu, filha da puta. Ah, idiota. Você acha que pode me derrotar... Ou derrotar o Mago das Montanhas? Porra, só um minion nem é um mago, caralho. Ai, astronauta. O que já veio na minha primeira mão. É, ser-ari-ou. Ser-ari-ri-ri-ou. Puta, mas se ele fizer o dragão de choque, eu tomei no cu. Ah, mas relaxa. Deixa assim. Vamos dar... Ah, vai tomar no seu cu. Tomar no cu se tem isso. Não, vai dar, vai, né. Fala um ar pra você, Vim. Fala um ar. Ah, só tem essa porra. A gente vai ter que fazer ele também pra ganhar. Vai fazer o rei caveira, mano. É o que vem. Vem que o rei caveira tem vantagem. Mas aí você vai jogar fora o bagulho. Você já fez o rei caveira jogar fora. É, não tem. Não tem o quê? Não tinha vantagem. Não tinha... É, mesmo se tiver vantagem... Ah, tá aumentado. Se tivesse também, você ia ter jogado ele fora. Botou um dragão do lado. Ah, com indefesa. Deve ser uma indefesa alta. Não é, de 3 mil de defesa. Ah, dragão e raio. Dá pra fazer aí. Já equipe o Megamorph. A gente já tinha mostrado o Megamorph? Já, né? Já, já. Acho que já. Certo. Ah, caralho. Ganhamos. Muito obrigado aí, Pegasus. O cara tá me tirando. Pegasus, eu amo ele. Pegasus S-Tech. Mais um só. É que ele veio de um jeito... O cara só tem carta de fazer Twin Red. Ele só consegue fazer esse. Nossa, veio um High Geek agora, hein? Acho que a gente não tinha mostrado ainda, né? O Red Eyes? Tá aí, gente. Não sei se a gente mostrou. Acho que a gente não tinha mostrado ainda. Aquele ali é female. Qual que a gente tem? É Twin Red, né? Joga o dragão. Joga o dragão... Ah, ou você quer esperar pra fazer o nosso... Eu vou esperar. Vou jogar esses dois aqui. Nossa, jogar fora o... Joga esse... É, joga esse campo fora. O campo, né? Não, tá aqui brisando. Já vi um vídeo, assim, de gente que tenta equipar uma carta bem fraquinha tentando deixar 9, 9, 9, 9. Sério? Dá pra fazer? Dá pra fazer. Só que, claro, hacks. Equipando mil coisas no bicho. É um monstro, o deck é um monstro e um monte de equipe. E um monte de equipe. Não, não. Bota o dragão negro no final só pra ver se ele funde. Vai acabar. Isso, tá certo. É só botar ele no final. Assim? Dragão negro e o de choque no final. Aí, só pra ver se eles fazem... Não, assim, porque senão vai dar errado. Tanto faz, mano. Tá, faz. Twin ainda. Twin? Faz muitas matérias pro Twin Twin. Eu tava com outro pra ficar bonito. Não, de três... Aí, pra matar... A gente já viu, né? A animação dele. Já, não é feio. Feio pra caralho. Calma, dois e cem. É, era, era. Foi easy, easy. É, era só vim as cartas, certo? É, a gente já tá no nível... Acima dessas caras. A gente ganhou do... O nome é do seto. Do seto. O que? Não pode ser. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, meu. Procedo. Procedeu. Ah, porra. Eu sou o protetor das montanhas, o grande mago Atenza. Atenza? O item do milênio que você procura está sobre minha proteção. Se você deixar de tê-lo, você deve enfrentar a raiva do meu grande deck de montanha. Prepare-se para a batalha. Esse cara aí é estilo, hein? Ele, ele é calmo. Ele não ficou puto nem nada. Mas ele, tipo... Brody, tu viu meu amicão cadu por aí? O designer dele é bem doidão. Aí, ó, já faz. Faz o quê? Nada. Vai fazer um dragão, um bichinho de nada. Ainda falta um dragão, foda-se. Eu vou gastar essas boças porque Necogal já... Já foi a época. Ah, o Garvas, mano. Mas também não veio nada. Acho que é deserto ele também. Não é floresta, né? Floresta, é. Floresta. Eita, esse é um high mage, hein, mano? 3 mil e pouco. O que que ele vem? Ok, Harp, Pet, Dragon, normal. Normal. Tranquilo ainda. Parapaparaparaparapara. E ainda não vê as coisas. Deixa a mãozinha. A mãozinha era só dark, né? O que é dark monsters? Não lembro. Dark force increases the power of fiends and other monsters of dark. O que que é fiends? Fiends é... Tipo isso? Não, Spellcaster. Eu acho que é aquele que é tipo isso, só que... Vermelho lá, né? Isso aqui faz tipo um dragãozão. Mas lembra que funciona no... No B-Dragon... B-Dragon não, no... No mago negro. No... Ai, caralho. No... Duas cabeças lá. Duas cabeças. Twin Red funciona? É, o Twin Red funciona. A gente já equipou uma vez e falou... Caralho. Não lembrava. Fazer o quê? O de choque. Ah, é, né? Ele é dragão. Aqui já dá. Isso aqui, né? Dava só o dragão negro que coloca a equipe. Vamos ver se é equipa mesmo. Equipa mesmo, velho. Isso aí é louco. Eu tô com medo daquela magia, mano. É, tem essa porra aí. Nice. Nice. Às vezes é magic. Será que eu consigo ganhar dele sem tomar dama, velho? Seria o primeiro high mage. No modo história, seria. Tá, então... Foda-se esse daqui. Eu vou... Meter o dragão negro aqui no final porque é da hora. O que isso vai dar? Ah, foda-se. Zumbizinho. Mago negro aqui porque ele é pico. Mago. Vê se ele não ganha vantagem. Vai, ganha. Ah... Você tá atacado com o outro. Pronto. Já perdeu a chance de não ter perdido nenhum ponto. Mano, o cu. E eu vou tomar. Ele vai matar meu mago negro, com certeza. Ele vai ser tão foda. É tão da hora de ganhar ela. Nossa, sério. Essa galinha upada aí. Só por causa do campo, velho. Hum... Isso aqui dá, será, no... É dragão. Dragão. Nele? Sim. Porque é Thunder Dragon, né? Nossa, nem lembrou que a gente tava com esse bicho. A gente tem. Imagina um Megamorph aqui em cima. Megamorph. 5300. Nossa Senhora. Você é doido, mano. Reixinho deve estar se tremendo, vendo nós. Oh, my God! Mano, a melhor coisa é farmar Pegasus, S-Tec, velho. Se você tá zerando esse jogo... Olha, eu vou fazer mais um dragão de raio. Vá farmar o... Mano, deixa eu... Bastar isso aqui. Vá farmar o... O S-Tec lá no Pegasus, que você vai ganhar as magias tudo. E... Eu não lembro qual que a gente enfrentou pra ganhar os dragão. Eu não lembro também. A gente enfrentou um monte de gente. Mas o Miadol é muito bom. O Miadão! Ele dá muita carta. Acho que ele é o primeiro bom pra você farmar. Você vai pegar lá Mago Negra, você vai pegar essas porra tudo. O Bidragon dá pegar nele, que até agora não pegamos. Ah, o Bidragon odiou e dropa, mas é uma porcentagem mais pequena. Ah, sim. Mas o Miad eu acho que é mais fácil de pegar. Já era, hein, pai. Easy peasy. Esse foi fácil, hein? A gente upou até demais esse deck. Toma! Ó. Isso é, isso é. Você ganhou! Dá uma coisa boa aí, velho. De novo essa tartaruga, velho. De novo essa porra, mano. Como pode ser? Ah, ele tem o do Bakura. É. E eu, devoltado! Sumiu? Ih, barulhão. Você deseja conseguir o item do Milênio? O anel do Milênio. Sendo que é um colar. É um colar. E é isso. Ficamos nos próximos vídeos para o Desert Shrine, seus porras. Falou. 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 O que é quem? O que é? Ficamos no ano.